A série Os Nove Reinos ainda é um assunto muito comentado na comunidade, ainda mais agora que a sétima temporada chegou aqui no Brasil. Ela se tornou famosa não só pela sua história, mas também porque trouxe de volta algumas espécies originais, que apareceram na história principal e voltaram ao longo dessa série. No entanto, ela trouxe também novas criaturas, como por exemplo, Jormungandji, que muita gente estava ansiosa para ver e adivinha. Por algum motivo, a Igbyon não lançou o episódio que ele aparece. Sim, pessoal, eu também estava na expectativa, mas eu acredito que logo logo esse episódio vai sair. Bom, sem ficar enrolando, hoje eu separei uma espécie que também apareceu na sétima temporada. Não só apareceu, como também foi um dos vilões aí, que deu um bom trabalho para ser derrotada. E isso mesmo, como tá aí no título, hoje vamos conhecer tudo sobre o Forja-Vidro, ou Glasscaster, como é chamado em inglês. Uma espécie troll muito antiga que foi descoberta no Reino do Deserto. E espero que gostem do vídeo e sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Forja-Vidro, como é conhecido, é simplesmente uma espécie muito diferenciada, podendo ser visto pela primeira vez na sétima temporada de Os Nove Reinos. Como eu já falei, muita gente também deve saber. Aliás, quem ainda não assistiu a temporada já tá disponível. Bom, por ter surgido recentemente, a única aparição dele foi no terceiro episódio, chamado Coração de Vidro. Onde, basicamente, o Tom e sua turma acabam sendo atacadas por essa criatura. E, depois de tudo, eles descobrem que, na verdade, o Forja-Vidro é simplesmente uma espécie troll. Muito antiga, por sinal, e que foi inspirado, de fato, nessas antigas criaturas. Afinal, só de olhar o visual dele, a gente consegue perceber. Falando, então, da aparência, o Forja é um dragão que não possui asas. E, claro, pra deixar ainda mais bizarro, ele tem cabelo. Nossa Senhora! Além de uma juba semelhante à das hienas e um pequeno chifre no nariz. Seu corpo também é bem robusto e o formato do rosto é muito parecido com o de um troll. Possuindo orelhas grandes, dentes projetados pra fora, um focinho achatado e até mesmo sobrancelhas. No mais, o Forja-Vidro possui uma cauda encurtada e caminha sob quatro patas, revelando que depende totalmente do seu corpo. Por isso, é notável também espinhos ao longo da sua costa e garras afiadas. Na minha opinião, ele é uma das, ou se não a espécie mais atípica de toda a história, somente por ter essa aparência fora do normal. Uma curiosidade sobre ele é que a sua modelagem foi inspirada realmente em uma criatura nórdica. Mas, precisamente nos trolls que habitavam o reino nórdico chamado... Bom, o nome tá aí na tela. Que, por sinal, foi usado de inspiração para o reino do deserto. Até porque, como todos devem saber, a série Os Nove Reinos tem uma forte ligação com os reinos da mitologia nórdica. Por isso, já era de se esperar algumas anormalidades. Como o próprio Forja-Vidro, que na verdade se parece mais um troll do que um dragão de fato. Possuindo essa coloração meio amarronzada que lembra bastante a cor da areia. O Forja-Vidro, curiosamente, pertence à classe rastreadora. Apesar de que muita gente também considera ele parte da classe mistério. Pois, ainda é uma espécie com muitos segredos, principalmente em relação à sua origem. Na questão das habilidades, ele tem um conjunto bem interessante. Voltado ao disparo de fogo, que é bem importante pra ele, e a força corporal, como eu já falei. Bom, sendo assim, o principal poder dele é a capacidade de transformar em vidro. Onde o Forja emite um disparo intenso e rapidamente forma enormes pilares que se projetam de diversas maneiras. Podendo criar também pequenas armadilhas que prendem os inimigos que forem atingidos. Desse modo, a chama dele é uma das, ou se não a mais quente de toda a série. Quando é liberada, possui uma cor amarela e roxa. Onde, devido à intensidade, quando atinge o alvo, cria instantaneamente pilares de vidro. No mais, esse fogo pode queimar até mesmo a escama de um dragão. Por isso, eu considero o Forja um dos mais perigosos e nocivos desse universo. Não é à toa que ele vive totalmente isolado e ataca literalmente todos que se aproximam. Além desse disparo singular, essa espécie também é muito inteligente e tem sentidos apurados. Principalmente a audição. Conseguindo identificar tudo a seu redor sem nenhuma dificuldade. Pois ele é capaz de sentir as vibrações do seu próprio sistema de defesa. Que, no caso, são as próprias estruturas de vidro. Revelando que o ambiente também é um ponto-chave. Ajudando ele a se manter longe de qualquer intruso ou inimigo em potencial. O Forja também é muito resistente. E mesmo não podendo voar, aguenta receber diversos ataques com muita tranquilidade. E isso pode ser visto na própria série, onde ele enfrenta praticamente todos e não apresenta nenhum tipo de ferimento. E isso torna ele uma criatura resiliente que, mesmo em desvantagem, utiliza seu conjunto para se defender. Aliás, outro ponto positivo dele é a ecolocalização. Que permite ele escutar as vibrações emitidas a seu redor. E explicando como ele rastreia facilmente os intrusos no seu habitat. No mais, o Forja-vidro é muito rápido e furtivo. Podendo desviar de ataques e enfrentar três ou mais oponentes sem nenhuma dificuldade. Sendo uma verdadeira prova do seu poder. Essa espécie tem um tamanho razoavelmente grande. Com isso, podemos considerar ele um dragão de porte grande, né? Afinal, perto do trovão e de todos, ele demonstrou ser bem maior. Bom, agora que todos conhecem os poderes do Forja, será que ele possui alguma fraqueza? Sim, pessoal. E ela nada mais é do que a ausência de barulho. Onde, ao perder temporariamente a audição, ele não consegue identificar os inimigos. Além do próprio ambiente a seu redor, que também pode ser usado contra ele. Não é à toa que o Tom percebeu isso e rapidamente usou a explosão elétrica do trovão e prendeu o Forja em uma gaiola. Já que, aparentemente, ele não consegue destruir as próprias estruturas. Seu habitat natural são terrenos rochosos e locais com areia. Por esse motivo, ele foi visto apenas no Reino do Deserto. Que é uma subdivisão do Reino Selvagem. Com isso, já é de se esperar que ele não é nem um pouco amigável e prefere ter uma vida solitária. Apesar de que não sabemos se ele, de fato, convive com a sua própria espécie. E então, o Forja, aparentemente, não pode ser treinado. Já que todo sinal de contato já era suficiente pra ele atacar. Lembrando que a espécie, no geral, ainda é misteriosa e por isso faltam algumas informações. Portanto, isso pode mudar o decorrer da história, caso ele tenha mais alguma aparição. Outra curiosidade que eu esqueci de falar é que a presença dele causa medo nos dragões. Provando que talvez seja um tipo de alfa ou até mesmo um asa de titã. Até porque ele é bem antigo no contexto da história e quem sabe não seja o último de sua espécie. Por isso, eu falei que ele deveria fazer parte da classe Mistério. Já que ainda não teve seu conjunto totalmente explorado. No mais, o Forja Vidro tem muito potencial e talvez retorne futuramente. Pois ele não morreu e ainda tem mais duas temporadas, eu acho. Antes de acabar a série. Agora comenta aí o que você achou dessa espécie e escreve também se você já conhecia ele. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse guia sobre o Forja Vidro. Se você gostou já deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade. Lembrando que a minha loja vai estar na descrição. Pra vocês que querem garantir a camiseta exclusiva aqui do canal. Junto com todas as minhas redes sociais. O link do Seja Membro pra quem quiser se tornar um membro o Forja. E o link do meu servidor no Discord. Bom, muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!